Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente pedi desculpa por um leve atraso em razão de um exame de treinamento, mas com satisfação nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o Vinícius e o Gustavo, Vinícius também conhecido como Gigi. O Vinícius é uma feta que aqui no estado de São Paulo a gente já conhece, já jogou campeonato paulista, passou três temporadas no futebol da Turquia, jogando primeira e segunda divisão. Teve um processo de lesão e a gente fez todo o processo de recuperação junto com a equipe médica do Santos e apareceu uma oportunidade, um atleta que nos chamou a atenção pela qualidade técnica, um zagueiro que tem muita qualidade na saída de jogo. Para vocês que estão aí no dia a dia já acompanhando, também fez treinamentos até como volante, um atleta de uma versatilidade muito grande, tenho certeza que pode nos ajudar muito nessa competição. Gustavo é um atleta com a base toda formada no Fluminense, uma atleta que a gente nos foi oferecida e nós fomos buscar informações, analisamos material, esteve na Tombense ano passado. E chega agora também uma atleta jovem, que a gente procura não só os nossos atletas aqui formados na base, mas também atletas com uma formação muito boa, que a gente também procura estar atento ao mercado. Então o Gustavo é uma oportunidade de uma contratação que veio, o Gustavo vem por empréstimo da Tombense com os direitos econômicos e federativos fixados. O Didi é uma atleta que veio livre, está com o contrato até o Paulista do ano que vem. Eu, nessa oportunidade, quero dar as boas-vindas a vocês dois, a desejar sucesso no Botafogo, nesse ano importante que o clube retorna à Série B e que vocês possam individualmente conquistar os objetivos de vocês, pois assim, nós temos certeza que coletivamente nós vamos também alcançar os nossos objetivos. Obrigado. Obrigado. esse momento os anos sendo consequente mas deixando aqui se eu sou de 500 de que só para identificar o nosso mais opcional mais alto O que é isso? Obrigado. Então vamos lá. Vou começar com o Didi então. Didi, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigado. Que você possa ser bastante feliz aqui, tenha sucesso com essa nova camisa. E a gente quer saber, inicialmente, quais os seus planos é que você está sonhando para você aqui em Ribeirão Preto, nessa nova fase? Estou contundido, já se recuperou. Enfim, como é que você está? Quando pode estrear? E o que você está sonhando aí para o teu futuro próximo aqui no Botafogo? Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou vindo de uma lesão de cruzada. Eu, nesse momento, já estou pronto. Venho aqui para somar o máximo possível com a equipe. Agora só depende mais da parte da função técnica. Dependendo de mim, já quero jogar mais rápido possível. Didi, queria que você passe um pouquinho da sua experiência também no futebol profissional. Já jogou pelo interior de São Paulo? Estava na Turquia? Sim, já o último ano do Brasil que eu joguei foi o Aldax. Fiquei dois anos lá com Fernando Dinizio. E depois do Campeonato Paulista fui para a Turquia e fiquei quatro anos lá no Campeonato Turquia. Didi, bom dia. Você acabou de dizer que espera jogar o mais rápido possível. Pelo que a gente viu, se não estiver errado, peço que vai ser horrível. Estava sem jogar desde fevereiro ano passado, jogo oficial. Isso. Como é que vocês esperam lidar com a falta desse ritmo de jogo que é tão importante no Campeonato da Série B do Brasil? Todo jogador quer jogar o mais rápido possível, né? Sei que estou faz tempo sem atuar, só que estou fazendo a parte física com os professores aqui, especialmente os profissionais. E no dia a dia, no decorrer dos jogos amistosos, que eu vou ganhar essa parte física. Bom, Didi, bom dia. Bem-vindo ao Aldafogo. Quase foi para o jogo, você foi para o banco de reservas, talvez poderia ter entrado na parte da condução. O que passou pela sua cabeça naquele momento? O Perez já estaria o próximo de voltar a jogar depois de tanto tempo? E sobre a situação que o Leo Franco falou do seu contrato, né? Você é um dos poucos, ou talvez dos únicos, que chegaram agora, que não tem contrato até o final do ano, vai até o final do Paulista. Como que foi essa negociação? Quanto que isso é importante para você ter esse contrato mais longo? Então, eu fiquei muito feliz pela convocação do último jogo. Eu não sei nem explicar a emoção que eu sinto muito tempo sem jogar. Nenhum jogador quer ter visão, né? Só que infelizmente aconteceu comigo. E eu tive que passar por isso, né? E minha expectativa é que a equipe faz o meu melhor. Estou muito feliz pela oportunidade que o Botafogo está me dando. E por isso que eu assinei o contrato um pouco mais longo que todos. E eu vou tentar fazer o máximo para entrar em forma o mais alto possível e entrar aqui. Didi, você disse que vem treinando fisicamente, mas com bola também, vem trabalhando. Desde a sua chegada aqui no Botafogo, você apresentou juntamente com o grupo desde o primeiro dia. E queria que você falasse também desse trabalho seu com bola. Como já foi citado aqui, você já foi relacionado no último jogo. Se precisar do Didi em campo, já está pronto para atuar. E como foi a sua vida no Botafogo? Quem descobriu o Didi aqui? Então, eu estou aqui já desde o começo, né? Faz um mês, mais ou menos, quando eu cheguei ao fundo. Estou fazendo uma parte física, trabalhando com bola. Gradativamente, dia a dia. A minha chegada foi do Léo Franco, Gustavo, que entrou em contato com meus empresários. E acabou resolvendo que eu optei por mim pelo Botafogo. Vamos mudar para o Chutes. Gustavo Chutes. Gustavo Chutes. José Vaso, posso seguindo na mudança do microfone. Chutes, bem-vindo, viu? A Ribeirão Preto. O calor aqui é parecido com o Rio de Janeiro. A diferença é que lá venta muito mais do que aqui, né? Mas o calor você já vai se acostumar. Você se define um atacante liberada, mais de velocidade, ou mais técnico, gosta de fechar, diagonal, faz uma referência, se for necessário. Como é que você define o Chutes? Primeiramente, bom dia a todos. Eu gosto de jogar mais por dentro, mas se precisar também consigo fazer aulas laterais. Sou jogador de muita força, boa finalização, velocidade e é isso aí que eu espero que tenha. E como que o Botafogo descobriu o Gustavo? Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa campanha já do Botafogo. Você vai acompanhando os jogos, não foi relacionado ainda? Eu cheguei faz pouco tempo também, mas acompanhei os três jogos da equipe, tivemos três resultados excelentes, 100% do campeonato. E vim pra somar com a equipe, esperar ajudar da melhor forma possível e sei que meus companheiros estão fazendo um bom trabalho. Gustavo, você é um jovem ainda, gostaria de saber como que você encaixa disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, você que vem das categorias de base de Fluminense, e o atual momento, o que o atual momento do Botafogo representa pra você? Três jogos, três vitórias? A Série B hoje em dia está, falo pra você que está tão disputada quanto a Série A. Os times muito competitivos, todos os jogadores com boa técnica, boa força. Espero vir pra somar também, como eu disse, os jogadores que tem aqui já são excelentes, ótimos. Então, eu espero poder ajudar da melhor forma possível dentro ou fora do campo, no atual momento, em presente. Então, o nosso time está vindo de três jogos de vitória. Eu espero poder disputar sadiamente com meus companheiros da coleção e respeitá-los da melhor forma possível. Gustavo, bem-vindo do Botafogo, bom dia. A gente puxando aqui um histórico recente dos seus jogos, a gente não viu muitos jogos realizados. Como foi esse seu ano pelo Tom Benz, o ano passado? Você passou também pela Slovak, se não me engano. Você busca essa sequência agora do Botafogo. Quais foram os seus últimos históricos de jogos realizados, do seu histórico recente? Eu tive uma sequência legal de jogos na Slovak, foi em 2017. E aí, quando eu retornei pro Fluminense, já não tive uma sequência de jogos. Fiquei um período sem jogar e me transferi pro Tom Benz. Também não tive tantas oportunidades lá, joguei apenas um jogo. Mas espero aqui ter uma sequência legal de jogos, quem sabe aproveitar ele da melhor forma possível. Gustavo, a gente sabe que chegar em um time em que as coisas não estão muito bem é ruim por um lado, mas por outro lado é terra de oportunidades. Porque é onde está tudo bem e dificilmente surge oportunidade. Como é que é chegar em um time que está muito bem, que está super bem, e já consciente que se teria que ralar pra conquistar uma condição ali, uma vaguinha, vai ter que ralar triplamente? Isso aí faz parte do que quem joga futebol sabe como funciona. Eu tenho que respeitar os caras que já estão aqui, que estão num momento ótimo, os caras que estão fazendo gol, que estão jogando. Então eu tenho que chegar, fazer minha parte, e se o professor Cavallo precisar, eu vou estar à disposição. Gustavo, hoje você observa no time profissional do Botafogo, o Jonathan Machado, do Sub-20, sendo o titular do time, tem dois jogadores também da base, o Dodô e o Luqueta, que vem sendo relacionados nos jogos. Queria que você falasse também dessa oportunidade, como vai trabalhar os jovens, você da mesma idade desses atletas. Quando eu cheguei, eu vi que tinha jogadores da mesma idade que eu, então eu fiquei com uma esperança ainda maior, sabia que podia ter oportunidade, então espero fazer um treinamento bom também, e quem sabe ser relacionado com os jogos e ter oportunidade. Gustavo, só para tirar uma dúvida que ficou seu empréstimo até o final do ano, é isso né? E quem você conhece desse atual elenco do Botafogo? Parece que você teria vindo junto com mais algum atleta que veio aqui para o Botafogo nesse momento. Como é que foi essa situação da sua vinda aqui para o grupo? Não, meus empresários, juntamente com o Leandro e com o Gustavo, eles se reuniram, conversaram e acertaram uma corda aí até o final do ano, por empréstimo. Conhece alguém, veio junto com alguém? Não, eu não conheci ninguém, estou conhecendo o elenco aos poucos. O Gustavo, o Botafogo tem trazido jogadores do Fluminense que tem se destacado aqui no Botafogo no passado, tinha o Danielzinho que vem sendo aproveitado bem agora no Fluminense, tem também umas carenhas, tem também o William Oliveira que estava no passado retorno ao Botafogo, você conhece os atletas, conversou alguma coisa com eles? O que eu tinha mais contato antigamente era com umas carrinhas, pelo fato de ele estar nas reuniões lá no vivo, e quando eu cheguei aqui, conheci o William, conheci o Marco, que são jogadores que estavam lá também, e a gente tem uma comunicação bem legal.